Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo para vocês aí. Hoje o nosso vídeo é de treinamento, treinamento técnico muito fera. Tenho certeza que você vai curtir muito, cara. Vai evoluir muito a sua técnica, hein? Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito do meu curso da Footcrack, cara. Vou deixar o link aqui na descrição. Então se você ainda não conhece, clica nesse link aqui. Se você também já conhece, clica também e vambora treinar comigo, cara. Treinamento tudo online aí. Você vai ter vários centenas de treinamentos para você melhorar o seu drible, a sua performance no jogo, cara. Então não perca mais tempo, clica no link e vem. É nóis, hein? Bora para o vídeo, hein? Galera, então vamos lá para o exercício. É o seguinte, hein? Eu vou usar duas bolas. Uma bola vai ficar aqui, a outra lá mais ali na frente. Quatro pratinhos aqui para a gente poder fazer uma corrida lateral. Então eu vou fazer uma corrida lateral de um lado para o outro, beleza? E aí eu vou sair para a condução. Vou fazer a condução dando uma volta completa aqui nesses cones, certo? Terminei, venho. Vou fazer uma condução aqui. Agora uma condução que exige mais de você, usando os dois lados do pé. Saí da condução, vou fazer uma finalização lá no golzinho, certo? Fiz o golzinho ou errei também, não tem problema. Você está treinando, você está sujeito a isso, errar e acertar. Vou pegar a bola aqui e vou fazer a condução no sentido inverso. E aí vou fazer a volta novamente. Ó, fiz a volta, cheguei aqui, parei a bola, faço novamente a corrida lateral. Finalizei a corrida lateral, ajeito a bola e bato lá para poder fazer o golzinho, tá certo? Então pessoal, você vai e volta. Vai ter uma finalização mais perto e uma finalização mais longa. Então é para a gente trabalhar mesmo isso aí, tá certo? Então fica de olho nos exemplos aí que agora eu vou fazer em alta intensidade para vocês poderem ver. Beleza? Bora lá, hein? E aí É isso aí galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina muito aí. Esse exercício é muito bacana. Se você tiver com espaço menor aí, procura se adaptar aí ao espaço. Mas treina, cara. Tem que treinar. Só treinando que evolui, beleza? E não esqueça, hein? Link da Footcrack está aqui na descrição. Cara, clica no link e vem comigo, hein? Bora. Valeu. É nóis.